Fala meus queridos, aqui é o meu canal, trazendo mais uma análise de Green Down, agora nós temos um Blade Master bolado, cara, foi mandado aí pra dar uma olhada, cara, bom, vamos começar com as skills, que isso é a parte mais rápida, né? Tá, a primeira coisa que eu vejo aqui então, tem 6 pontos, talvez falta pegar, ou de skill, quest secreto, alguma coisa assim, tá? Beleza, a primeira coisa que eu vejo é o que? Não tem ponto aqui na, nem na Whirling Left e nem no Amarastas Quick Cut. Então assim, cara, beleza, nem que tu coloque um ponto só, cara, nesses daqui, é basicamente daqui que tu vai conseguir extrair boa parte do dano, principalmente esse daqui, ó, essa passiva aqui, porque ela baixa em 360 graus. Então assim, cara, isso é realmente muito boa, tá ligado? Ela é muito boa. Não quer investir tanto, cara, beleza? Bota, bota aqui, ó, bota até 20%, cara, até 20%, são 5 pontos, tá? Tá nice, cara, pode ficar bem tranquilo. Tu investiu bastante nessa aqui, claro, consequentemente, ela dá bastante pedir 100 damage, dar stun, dar várias coisas. Tranquilo, quanto a isso, sem problema. Claro que, eu não sei como é que tá o resto das skills, mas, se tu não quiser, tu não precisa investir tanto assim nessa daqui, né? Por causa de algum outro bônus, alguma outra coisa. Bom, outra coisa que eu vejo aqui, ó, por exemplo, não pegou o Pneumatic Burst. Cara, o Pneumatic Burst, cara, compensa muito tu pegar. Por quê? Porque, além de ele aumentar o teu total speed, que vai aumentar movimento, ataque e cash speed, ele vai recuperar a... Ele tem o Health Restored, que basicamente, quando você aperta, você recupera tantos por cento da tua vida, cara. Então isso é muito bom de ter, cara. E, consequentemente, o Shadow Dance, que é a coisa mais overpower dele, cara. O Shadow Dance, realmente, ele vai te dar a Void, Melee e Projetes e ainda vai aumentar o teu Defense Ability, cara. Então, assim, realmente vale muito a pena tu investir. Quer botar um ponto aqui no Pneumatic Burst? Beleza, tranquilo. Agora, o Shadow Dance, cara, é um que tu tem que priorizar bastante, tá, cara? Tá, obviamente, botou na passiva, né? Botou aqui, botou no Execution, que realmente tira uma vida do caramba isso daqui, então, pô, GG. Esse aqui, sim, realmente compensa tu investir nele, porque aumenta o Epple Damage. Como tu tá convertendo o Cold pra Piercing, a tua Build é Piercing, vai dar um dano do caramba. Ainda tem mais a redução do HP do inimigo, então, cara, vai lá que esse aqui realmente compensa. Agora, por exemplo, esse daqui, cara, esse aqui não compensa tanto. Eu tu investi, mas, tipo, muito. Por quê, cara? Tá, vai aumentar o Epple Damage, ok? Só que ele não é uma skill que tu vai dar, tipo, meu Deus do céu, é um dano que caralho, meu Deus do céu. Vou buildar, vou fazer uma build só de Ring of Steel. Não, cara, ele é mais... É como se fosse um CC pra te ajudar na hora de tu respirar, entendeu? Então, assim... Ele em si, cara, ao meu ver, cara, não precisa investir tantos pontos assim. Por quê, cara? Porque se tu investir 1, 16, 20, 200, é o mesmo tempo de stun que tu vai dar, é a mesma área, é o mesmo cooldown que tu vai ter. Ou seja, basicamente, tu vai aumentar o dano. Agora, a passiva dele eu concordo em você aumentar. Por quê? Porque você ganha chance de dar fumble nos inimigos. Aí eu concordo. Porque fumble é muito zoado. Então, aí eu concordo. Aí, neste pique aqui, você acertou, cara. E esse aqui, tu tá de parabéns. E aí, imagina. Se você dá fumble nos inimigos. Aí tu soca o Shadow Dance. Olha isso aqui, mano. Tu vai aumentar em 106 o teu... O teu... O teu Defensability. Olha isso. Em 21% o teu avoid, cara. A melee e projéteis. Se os caras estiverem com fumble... Mano, os caras se arrombaram, velho. Os caras não vão te acertar, velho. Beleza. Se tu quiser pegar pra reduzir o cooldown aqui... Tá valendo. Pode ser. Pra tu ficar tocando direto. Nice. Aqui... Cara... Aqui, tipo, compensa tu investir... Se tu quiser pelo efeito da área... E por tirar esses 25% do total speed dos inimigos. Aí eu concordo. No mais, cara. Dá pra avaliar. Não precisa botar uma área tão grande assim. Aqui, compensa tu botar bastante porcento... Bastante pontos pra tu ganhar bastante porcento, na verdade. Porque tu ganha... Aqui você... É a tua penetração. É aqui aonde você vai conseguir... Na parte de Skills, né? Que você vai ganhar o seu penetration. Então, aqui é muito importante você investir pontos, cara. Tá? Mesmo que... Ah, aqui eu tô ganhando de 2 em 2. Depois agora eu ganho de 1 em 1. Cara, realmente... Ah, eu gastei 3 pontos pra ganhar 3%. Ah, pode ser pouco. Vamos ver as outras Skills. Mas sempre tenha essa ideia em mente, né? Bom... Fantasmal Armor... É... Eu ia falar. É um ponto que tu investiu nele. Tá mais do que bom. Anatomy of Murder... Ok. Não sei quanto de... É, tu investiu mais em Física, tá? É, eu ia falar. Se tu tivesse investido, tipo, muitos pontos em Cunning, aí sim eu ia falar assim, não. Pega o Anatomy of Murder, porque tu investiu muitos pontos em Cunning e vai ganhar muito ponto ali em cima. Então, beleza. Tranquilo. Bom, aqui tu não tá fazendo build nem de Code, nem de Poison, essas coisas. Então, tanto faz, tanto fez. É, um ponto aqui. Tá, tranquilo. Aqui eu tenho o Panic Button. Pode deixar, tá? Então, pode ficar nice. Deixa eu ver... Tá, o Shadow Strike, ele é basicamente a tua skill de mobilidade. Então... É, um ponto nela, beleza. Pra tirar o cooldown dela, tu gastou um ponto, ganhou três em cima. Tá, tá show. Aqui, mesmo padrão. Gastou um ponto. Tem chance de botar os inimigos pra dormir, tem Life Steel e tudo. Então, cara, pra locomoção, tá muito boa. Deixa eu ver... É, não deixa eu passar nada. Bom, essa aqui, obviamente, tu não vai colocar nessa passiva aqui, porque ela vai converter o teu dano de PdC pra Acid, que não é legal pra ti. Mas... Beleza, vamos ver o Soldier agora. Tá, beleza, cara. Cara, tu colocou em Benhir's Will. Isso aqui não vai funcionar porque ele só funciona com Shield ou Two-Handed Melee Weapon. O que é Two-Handed? É arma de duas mãos. Não são duas armas. Tá? Quando é duas armas, ele vai falar o quê? Ele vai falar que é Dual-Wielding. Dual-Wielding significa que você tem duas armas na mão. Two-Handed é arma de duas mãos. Então, essa passiva aqui não vai funcionar pra ti. Então, tu pode ignorar ela. Botou bastante ponto aqui. Realmente, ela é uma skill que dá muito dano, tá? Ela dá bastante dano mesmo. Essa aqui tu pode deixar. Essa aqui, se tu quiser dar um debuff nos inimigos, né? Tirar um pouco o enemy ataque, né? Ela pode ser interessante. Botar, tipo, um ponto. Tu ganha dois em cima. 15% de chance de usar. Pô, beleza. Fighting Spirit. No caso do Fighting Spirit, cara, quanto mais pontos tu conseguir colocar no Fighting Spirit, melhor, cara. Sabe? Ah, aumenta dois porcento de chance de usar. E aumenta só em 20% o All Damage e aumenta só em 30% o Offense Ability. Pode parecer pouco, cara. Só que como você tem o Allerons Rage, cara, que aumenta em porcentagem o teu Offense Ability, tudo isso somado, cara. Vai fazer muita diferença, tá? É muita diferença mesmo. Bom, botou no Military Conditioning aqui, ok. Se você investir mais pra pegar mais Physic, consequentemente mais vida, mais defesa e mais o bônus de mais vida, porque isso é bom lembrar, né? Porque o Physic, ele vai te dar HP já. Então, essa passiva vai te dar duplamente HP. Então, realmente é bem interessante isso aqui. Ah, botou um ponto aqui pra não usar Armor, pra reduzir o custo de Physic das armaduras. Mas você investiu, você investiu em Physic, em Mamek, então esse um ponto aqui meio que fica morto, sabe? Bom, investiu aqui no Decorated Soldier, deve ser por causa de resistência, vamos ver. É, é, por causa de resistência, beleza. Investiu por causa de resistência, não vou nem comentar. Vamos ver o Armor Absorption, tá nice, tá quase 3k de Armor Rage, tá bom. Tá, é, tá com bastante, não, não, tá, 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 tá show aqui. Deve ter colocado por causa da resistência, Armor Absorption, tá nice. Obviamente, socou o que deu aqui, tá beleza. E aqui, cara, sobrou 2 pontos, cara. Tu pode até, deixa eu ver uma coisa aí. É, aquele foi no máximo. Então, assim, cara, é no mesmo padrão, cara. No mesmo padrão que tu colocou o Fighting Spirit no máximo que tu pôde pra ganhar o máximo de dano, ofensabilidade. Aqui também é a mesma ideia, tá, cara. Bota, bota mais dano, cara. Porque o negócio da tua build é full dano, cara. É que é full dano. No meio que tu, aqui já tá no máximo, é. Então é full dano, cara. E é, é essa a ideia, cara. Então tá, 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 tá massa tua build. Tá bem legalzinho. São pequenos detalhes que eu faria, né. Se fosse o Belchard. Não tô dizendo que, não, você vai ter que fazer isso. Não, não tô falando. É só algumas dicas do que eu faria, né. Bom, os principais tu pegou, cara. Que é o Assassin's Mark. Tá ok. Pegou nessa bleedzinha que ela dá bastante dano. Principalmente porque é 2 segundos de recharge. São 16 projéteis. Passa por todo mundo. É legal. Pegou no... No... No Gaulish Anger. Porra, Life Steel, Attack Speed, cara. Né. Cara, o resto aqui é... É mais por Completer de Build, cara. Beleza. O Living Shadow é bem interessante. Porque você tem... Por mais que eles possam vir a morrer rápido. Eles têm um... É o que eu digo. São Skills e são Hits que eles estão levando que tu não tá levando. Então, é uma coisa muito, muito interessante de se ter, tá. Cara, no mais Epic pessoal tem um ponto sobrando. Tu pode colocar... Cara, aí tu pode colocar, por exemplo, em mais Physic aqui. Se tu quer um pouco mais de Defesa e Vida. Tu pode pegar Cunning Spirit. Cara, aí tipo... Enfim. Coloca onde der na telha, tá. Mas, cara, tá de boassa Build, mano. Tá de boassa, cara. Quer botar um pouco mais de Defesa e Vida. Eu, particularmente, colocaria mais em Physic aqui, tá. Porque 25 pontos de Physic pra 1 ponto, só que tu gasta, ele é muita coisa, tá. Então, eu aconselharia isso pra tu colocar aqui. De resto, cara, é Epic pessoal, cara. Não tem muito o que falar aqui. Tu pegou as principais, tá, cara. Que é Assassin's Mark. Eu, particularmente, gosto dessa. Gollish Anger. E pegou essa aqui, que eu gosto também. Então, né. Mas as principais seriam essas. Seriam a Assassin's Mark e o Gollish Anger. Pegou, GG. Não comento mais. Beleza, cara. Agora, cara. Os itens. É, cara. Os itens é... É... Build clássica, tá. Do Belgotians. Com o Redeemer. Cara, é build clássica aqui. Tá usando o Judicator pra aumentar as estatísticas de defesa ali, de offence e defense. Mais um all skills. Tá nice. Bastante dano crítico. Cara, o capacete aqui, faltou um... Um componente pra tu colocar. Faltou argument. Mas no mais, cara. Tá de boa, cara. O Belgotians. Nice. O que que tu colocou aqui? Sea of Blades. E colocou... O Ravejas Breath. E aqui tu colocou... O... Colocou igual. Bom, o que tu poderia fazer, cara. Se tu quisesse... É... Se tu quiser... Aumentar o teu dano pela penetração. Porque tu vai ter o que? Tu vai ter 30% do... Do... Da passiva lá. Do... Do Nightfall. Mais 33% do Assassin's Mark. Tu vai ter 60 e poucos. Se tu quiser colocar, cara. Tu tem mais 15% aqui. Ah, mas eu vou reduzir um pouco o meu dano. Ah, realmente, cara. Tu vai reduzir um pouco o teu dano, cara. Tá? Ah... Só que aquela coisa assim. Não adianta você dar 1 milhão de dano. Se o inimigo ignora 99,9% do teu dano. É melhor você dar 10k e o cara... Ah... E tu varar a... A resistência inteira dele. Do que você dar 1 milhão de dano e o cara proteger de tudo. Então, assim. É uma dica. Ah... Essence of Kitton. Tá? Então, a ideia seria o que? Então, você teria os 30% da passiva. Mais os 33% do coisa. Mais 15% desse... Desse... Desse Trabuco aqui. E o outro é o Kiss. Eu não me lembro qual que é. Aqui, ó. Exer Kiss. Que é mais 15%, cara. Lembrando que eles falam que... Ah, é 15% de chance de afetar. Cara, só que tu vai ficar... Tu vai ficar... Tu vai ficar batendo direto, cara. Mano, vai pro caça, porra, velho. Tá ligado? E, principalmente, isso é bom. Você tem que pensar que... Ah, mas eu derreto os boss fácil. Tranquilo. E os Nemesis? Ah, mas é que os Nemesis... Ah, e aí já começa a complicar. Entendeu por quê? Porque tu tem que focar sempre... Não é em bicho que tu vai derreter em 3 hits. Tu tem que focar em bicho que tu vai demorar pra matar. Então, isso aqui começa... Aí começa a fazer um pouco mais de sentido quando você builda penetração. Porque daí você vai ter mais 15%. Porque é uma em cada arma. Então, assim, tu vai ter 93% de penetração a piercing, velho. Outra coisa que é muito interessante lembrar. É 15% de chance de reduzir em 15% as resistências do alvo. Resistências. Não é piercing, não é poison, não é flame, não é cold. É resistências. Ou seja, são todas. Sendo todas, cara. Isso é muito bom, cara. Então, 93%, cara. Tu vai conseguir... Deve ter alguma outra redução perdida aí no meio do caminho. Mas, cara, tu tá atingindo... Com esse cálculo simples assim, cara, tu tá atingindo quase que 100%. Então, cara, compensa pra caramba. Deixa eu ver, cara. É isso aí, mano. É isso aí. Acho que no mais não reduz, cara. E assim, ó. Só pra tu ver como teve uma diferença. Aqui tava... Não. Vamos deixar aqui, ó. Quando proca, cara. O que que tu tens pra procar? É, eu tenho bastante coisa, ó. Quando proca, vai pra 13.500, tá? 13.500. E o Defensability quase 2.900, né? E, cara, teu ataque speed, obviamente, tá quase em 4, cara. Olha isso, mano. 197. Tá quase em 4 ataque speed. Cara. Tá... Tá muito, tá muito, cavalo, mano. 17% de life steal. Cadê? Aqui, ó. O teu piercing tá praticamente na média, né? Sempre bom lembrar que os itens estão na média aqui. Então, cara, 1700 de piercing. Tá batendo pra caramba, velho. Já tem as coisinhas do Wolf Keeper aqui que eu quero fazer. Depois desse vídeo eu quero ver as skills. Bom, aqui tu tá foda-se. Aqui tu tá foda-se. O que mais te interessa é isso. Cara, 30% de resistência física. Olha o DOD, cara. 32%. O Deflect, 23%. Cara, isso é muito OP, mano. Isso é muito OP, tá ligado? Bom, Retaliation não é pra ti. E, cara... Tá muito boa a build, cara. Tá muito legal, cara. E, olha só, cara. Vamos fazer aqui, ó, um cálculo. Aqui tu tens... Deixa eu abrir o Notepad aqui. Vamos abrir o Notepad. Então, aqui tu tens... 3.800, 2.686, com 2.964 de armadura. Não sei se aumenta alguma coisa de armadura ou não. Mas, enfim. Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar isso daqui. Vamos tirar isso daqui. Vamos tirar isso daqui. Vamos tirar esses dois pontos daqui. E esses dois pontos daqui. Tá? Que é basicamente como você estava antes. Beleza. É assim como você estava antes. Ó, agora, cara. 3.800... 3.800... 3.800... O teu Offense não mudou. O teu Defense foi pra 2.580. E a tua armadura permaneceu na mesma. Tá? Quando você ativa as coisas, ele vai pra... Ó, 3.505. E 2.782. E aqui... 3.305. Aí tu olha... Olha a diferença que dá, velho. Olha a diferença que dá, mano. Aqui, aqui... Aqui. Olha só. Com essa mudança, foi pra 3.543 de Offense. Ou seja, tu ganhou praticamente 40 de Offense Ability. Aqui foi pra 2.896, cara. Tu ganhou... Cento e... Cento e... Cento e... Cento e... Cento e... Cento e quatorze de Defensa Ability. O que é muito. E aqui tu permaneceu no mesmo padrão. A diferença, é claro, é que tu ganhou bastante Dodge. Bastante Deflect com essa mudança que eu fiz. Não mais, cara. GG, Well Play. Só jogar e sentar ferro na galera, meu querido. Uma build muito boa, muito legal. Se tu não tiver o que colocar aqui, cara... Vai pro... Pro Prismatic Diamond, tá? Essa parte aqui de cima vai pouco te interessar, porque foda-se. O que vai te interessar é basicamente essa ideia aqui, ó. Tá? Quando tua vida baixar de 40%, por 8 segundos, você dá 10% a mais de Total Damage Modifier, cara. E ganha mais Total Speed. Ou seja, então você vai atacar feito um filho da puta do caralho. Bom, teu ataque speed, né? Já tá passando em 38% do limite. Cara... GG, mano. Fora a minha build bugada de ataque speed, que eu peguei 5 com uma two-handed. Que eu fiz a build pra um cara que ele me apoiou no canal aqui. E eu fiz uma build personalizada pra ele. Fora aquela build bugada, que eu descobri como bugar. Que eu não vou falar pra ninguém. Cara, fora essa build, cara. Tu tá pegando quase a mesma coisa que eu peguei, cara. Lá eu pegava 5.2. Tu pegou 4.7, cara. E eu... Então, assim... Óbvio que você não vai atingir... Esses 4.7 porque você atingiu já os 200%. Que é o máximo até onde ele pega. Mas mesmo que você tome um slow, alguma coisa assim... Ele começa a atirar desses 38% se tu não tiver resistência. É, tu tem 18% de resistência. Ou seja, então tu tem mais 18% ainda pra... 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 Pra segurar em cima. Então, cara. GG, wellplay. No mais seria isso. Beleza, cara. Excelente build aí. Parabéns, cara. Se quiser mandar, manda mais build aí. No mais seria isso, meus queridos. Grande abraço pra todo mundo aí. Uma excelente semana. Qualquer dúvida, sugestão, seleciona nos comentários. Ou inbox, meus queridos. Grande abraço. Valeu, falou. E até a próxima.